RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos continuar conversando sobre uma escala cosmológica. Bem, no último vídeo, nós tentamos relacionar o que 13,7 bilhões de anos realmente significa, comprimindo ele para 10 anos, o que ainda é um bom tempo, mas, pelo menos, está dentro de nossa perspectiva de vida. E o que nós vimos é que enormes períodos de tempo, por exemplo, tudo o que aconteceu desde a Declaração de Independência dos Estados Unidos, fica comprimido em um intervalo de tempo de apenas 5 segundos. E isso não é muita coisa quando você pensa em um intervalo de tempo de 10 anos. Bem, o que eu quero dizer é que você teria que esperar muito tempo para se passar 10 anos. É uma quantidade de tempo bem grande quando falamos de uma escala de vida humana. O que são 5 segundos para 10 anos? Bem, eu espero que isso coloque as coisas um pouco em perspectiva para você. O que eu quero fazer aqui nesse vídeo é praticamente a mesma coisa, mas relacionar os 13,7 bilhões de anos com uma distância, ou seja, eu quero fazer isso como se fosse uma distância, ou um comprimento de linha de tempo. Assim, a gente teria uma ideia do quão grandes esses períodos de tempo são. Então, só para começar, aqui na nossa linha de tempo... Bem, eu estou gravando esse vídeo em alta definição. Então, aqui nessa largura, nós temos algo em torno de 1.280 pixels. Claro que isso depende de onde você está assistindo. Vamos supor que você esteja assistindo esse vídeo em uma TV de alta definição. Se a linha do tempo fosse a largura da minha tela, e isso aqui, como a gente sabe, é cerca de 13,7 bilhões de anos, vamos dizer que esse aqui é o começo do universo e esse aqui é o nosso tempo presente. Se isso foi há 13,7 bilhões de anos, a quantidade de tempo em que os humanos estiveram nesse planeta, os humanos modernos, ou seja, pessoas que olham e pensam como nós, a quantidade de tempo em que nós estamos nesse planeta não seria nem mesmo um pixel. Esse pequeno ponto que eu desenhei aqui possui vários pixels. A quantidade de tempo em que nós estamos aqui na Terra não é nem um pixel. Conseguiu compreender? Na verdade, esse ponto que eu desenhei aqui tem cerca de 4 pixels, mas apenas um pixel, um pixel aqui na minha tela representa cerca de 11 milhões de anos. Então, esse pixel representa 11 milhões de anos. Então, se essa que foi a linha do tempo, os dinossauros teriam sido extintos a cerca de 6 pixels aqui, em relação ao ponto final. Então, a 6 pixels aqui do final é quando os dinossauros foram extintos. E a quantidade de tempo que os humanos modernos estão no planeta nem se registraria aqui. Seria 1 vinteavos desse pixel ali. Se a gente expandisse esse último pixel, eu vou fazer isso aqui em amarelo. Esse último pixel que você não pode ver. Se a gente fosse expandir isso aqui para todo o comprimento dessa tela novamente, entendeu o que nós estamos fazendo? Nós estamos expandindo apenas o último pixel. Tudo nessa linha amarela aqui está contido nesse último ponto, nesse último pixel bem ali. Fazendo isso, cada pixel agora corresponde a 8 mil anos. Bem, todo o período de tempo em que a humanidade está nesse planeta é algo em torno de 200 mil anos. Então, nessa escala de tempo aqui, é da ordem de 25 desses pixels. Então, 25 pixels seria algo assim, mais ou menos assim. Então, 25 pixels nessa tela, pelo menos na minha resolução, é mais ou menos essa distância. Lembrando que essa é a fração desse pixel e corresponde à quantidade de tempo em que os humanos estão no planeta. Se você quer o tempo desde o nascimento de Cristo, seria 1 quarto de um pixel nessa escala amarela. Nessa escala amarela, seria 1 quarto de um pixel. E a quantidade de tempo desde a declaração de independência seria uma quantidade ainda menor. Bem, essa é uma maneira interessante de pensar sobre isso. Mas esses cronogramas, até certo ponto, não são muito justos. Por isso, vamos observar uma outra maneira de pensar sobre isso. Bem, vamos supor que nós vamos traçar uma linha aqui. Se ela se estendesse daqui de onde eu estou, na Baía de São Francisco, e ela se estendesse 1.300 quilômetros, nós chegaríamos até Seattle. Então, se essa coisa que se estendesse por 1.300 quilômetros, percorrendo todo esse caminho até Seattle, o Big Bang estaria em Seattle. O Universo, bem, a formação da Terra e do Sistema Solar, teria cerca de 200 quilômetros de distância, um pouco mais de 200 quilômetros, e claro, isso na direção de Seattle. Isso aqui, eu não sei, mas nos colocaria mais ou menos ali no norte da Califórnia. Mas só para dar uma ideia, 200 quilômetros nos levaria até perto da costa da Califórnia, ali na fronteira com Nevada. Bem, ainda está um pouco distante em toda essa linha do tempo, certo? Bem, os dinossauros, os últimos dinossauros terrestres, quando a Terra foi atingida por um asteroide, ocorreu a cerca de 3.000 metros de distância. Bem, talvez eu deva dizer 3 quilômetros de distância. Bem, isso ainda se parece uma boa distância. Mas lembre-se que nós estamos fazendo aqui todo um caminho de Seattle até a área de São Francisco. Então, isso é uma linha de tempo bem grande, e essa já é uma distância bem pequena em comparação a toda a distância, mas ainda fica menor. Bem, o australopithecus estava vagando pela Terra há 3 milhões de anos. E isso, em nossa escala, fica reduzido a uma distância um pouco maior que um campo de futebol, com cerca de 150 metros, não quilômetros, 150 metros. Se isso, claro, é a linha de tempo que nós estamos falando. Bem, os primeiros humanos estão ainda a uma distância mais curta, só a 10 metros. 10 metros nessa linha de tempo que se estende por todo o caminho até Seattle. O nascimento de Cristo, há 2 mil anos, teria uma distância igual a 10 centímetros. 10 centímetros em uma linha de tempo que se estende de São Francisco a Seattle. Finalmente, a Declaração de Independência, a Declaração de Independência norte-americana, teria 1 centímetro em uma linha de tempo que se estende até Seattle. Bem, é interessante observar tudo isso. De qualquer forma, eu não sei se isso coloca as coisas em mais ou menos perspectiva, mas pelo menos valeu a pena dar uma chance, certo? Bem, quero deixar aí para você um grande abraço e até o próximo vídeo!